Barrado, hein? Pessoas do Flamengo relataram que o zagueiro da Vila Luiz não viajou para a Argentina por opção técnica de Sampaoli. Trago a atualização do mercado, o Flamengo está em busca de reforços para a temporada e o nome que vem sendo cogitado é de Andrés Pereira, que atualmente joga pelo Fulham. O atleta já teve passagem pelo clube em 2022 e agora pode retornar à equipe rubro-negra. De acordo com informações, Andrés Pereira tem um carinho enorme pelo Flamengo e deseja voltar ao clube para virar a chave de sua imagem com a torcida. O jogador teve um erro crucial na partida contra o Palmeiras pela Libertadores e em busca de se redimir com a nação rubro-negra ele deseja voltar ao time. O Flamengo ainda não oficializou nenhuma proposta pelo jogador, mas as negociações estariam em andamento. Andrés Pereira é o meio-campista versátil e pode agregar muito ao elenco rubro-negra com sua técnica e experiência internacional. E aí nação, você aprova a volta de Andrés Pereira ao Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Também já deixei que ele vai ao Flamengo e é para fortalecer o nosso mengão. No mais, eu te agradeço pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão!